E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 5 Online e hoje galera o teste de velocidade mais aguardado de todos os tempos, no passado o Bugatti, o Ader né, era o carro mais rápido e aí a sua higienmonia foi quebrada pelo X80, hoje até o momento ele é o carro mais rápido do jogo, nenhum carro bateu ele, eu fiz o último teste com os dois novos carros que saíram na semana passada contra o X80 e todos perderam, se você não viu o vídeo dá uma olhada lá, tá aí no canal, dessa vez nós vamos colocar o novo Proto contra o antigo Proto mano, esse carro aqui, que eu já fiz o vídeo hoje mais cedo, elogiei demais, achei bonito, achei da hora, roda, um carro muito louco mesmo né, assim, por questão de aparência ele é bonito, vai, não sei explicar pra vocês se alguém correu já, se ele é bom nas corridas, certo? Fazer curva, fazer wallride, é legal que as corridas do GTA 5 são assim né, mas é um carro super bonito, ou a gente vai colocar lado a lado com o X80 no mesmo esquema que eu fiz do vídeo passado, a gente vai saber por tempo, quem fizer o menos tempo é o mais rápido, isso é óbvio né, bom, enfim, é, eu vou começar, olha esse carro maluco, cê é louco, cachoeira, esse carro é muito louco, muito louco, pegasse, então tá, vamos entrar aqui galera no serviço, vamos entrar aqui no servicinho, GTA online, serviços, jogar no serviço, só cê lembra que eu fazia isso aqui direto véi, nossa, aqui, adicionar os favoritos, aí a gente tem a corrida aqui ó, speed test, certo? É aqui que a gente vai saber qual dos dois é o mais rápido, será que o X80 vai perder moleque? Vou colocar aqui, ajuste desligado, apesar que eu vou jogar sozinho né, é, beleza, os dois estão tunados no máximo tá, tudo, tudo, tudo o upgrade que tem no jogo, eu coloquei no carro, então a gente vai primeiro aqui com o Grot e o X80 Proto, beleza? Vou sair no Turbo Trollzinho aqui, vou sair no Turbo, com os dois carros, não dá diferença pra um, não dá diferença pro outro, certo? No Gol, ó, acelerando, bora lá rapaz, esse embate vai ser louco mano, Se eu não me engano, a última vez que eu fiz nessa pista, ele fez 36 alguma coisa, vamos ver se ele vai pegar o mesmo 36, vamos ver se ele vai pegar, os 80 é bonito né mano, mas acho que o outro tá mais bonito ainda mano, 30, 32, 33, 5, 36, bom, como eu falei, 36, 36, 846, se eu não me engano é mais ou menos isso que ele pegou, se bobear ao mesmo tempo né, que é o mesmo carro, Agora, vamos para... Respira fundo, vamos pegar essa criança nova aqui, eu achei que esse carro, eu tinha visto esse carro, né, nos arquivos do jogo, eu achei que ela ia deixar esse carro lá pro final, ela já trouxe dois na verdade né, Que foi o Tesseract, Tesseract, coisa assim, Tesseract, eu falei Tesseract, Tesseract, é, tanto fiz, vai, vamos lá hein, Você acha que ganha? Você acha que não? Eu tô empolgado, sério velho, se esse carro bater, o X80 ainda vai ser muito louco mano, Bora lá, que barulhinho, fô, 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 Vai meu querido, brilha, ele parece ser elétrico ó, Não sei não hein, não sei não hein, Ele vai passar velho, vamos ver, vamos ver, vamos, calma, 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 Vamos ver, vamos ver, eu acho que ele vai ganhar, eu acho que ele vai ganhar, Eu não testei a primeira vez, eu acho que ele vai ganhar, eu quero que ele ganhe também, 28, 30, 31, Temos um novo vencedor, ah moleque, temos um novo rei da velocidade no GTA V mano, E o troféu vai para ele, Tesseract, sim galera, O Tesseract é o carro mais rápido do jogo, Ele deve pegar, é que eu tô fazendo no online, ainda não atualizou lá o script hook, Eu queria até fazer os dois, até esse momento eu achei que já ia estar funcionando o script hook, Eu queria fazer um do lado do outro, certo? Um do lado do outro, mas não deu, por esse motivo, que o carro já saiu, Mas, mano, ele fez, foi, a diferença foi mínima, bem pequenininha mesmo, Um fez, caraca velho, um NPC bateu aqui, um fez, 36, 840 e alguma coisa, e o outro fez 36, 700 e alguma coisa, ou seja, Temos um novo rei da velocidade, o carro mais rápido do jogo, É o Tesseract, Tesseract, tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, deixa eu pegar ele aqui, E é isso aí, o que vocês acharam? Eu, quando eu vi esse carro, eu falei assim, ó, eu tenho certeza que esse carro vai ser mais rápido que o X80, E se não fosse, seria decepcionante, por quê? Ele é da mesma pegada, e ele parece ser um carro elétrico, galera, Esses carros elétricos tem mais arrancada na saída, Eles arrancam mais rápido, tá ligado? Não sei por quê, Mas é isso aí, galera, é o seguinte, Se você precisa de grana pra comprar esse carro, joga o seu GTA V no PC, Vai aqui na descrição, tem a Shake Mods, ela resolve o problema financeiro, Pode resolver o seu, com custo mais baixo, pacote de 750 mil até 20 bilhões, tá? E é dinheiro, até sair GTA VI, aí você vai ter dinheiro na sua conta. Bom, aqui na descrição é isso aí, espero que vocês tenham gostado, Tudo tem pra antiga geração, infelizmente esses carros não saem pra antiga geração, Mas tem muita coisa boa lá ainda. É, saiu muita coisa boa pra nova geração. É isso aí, galera, o que vocês acharam desse teste? Depois eu vou fazer um mais específico, Colocando os carros um do lado do outro, E a gente vai saber quanto que ele bate, Se é 201, 202, 203, Que é o máximo que os carros no GTA pegam, beleza? Então, é isso aí, obrigado por assistir, pela moral. Até uma próxima. Fui!